Fala, aquarista! Beleza? Marcos Filho do Aquário Turbinado e esse aqui é um vídeo de corte. Esse aqui é um conteúdo já selecionado na live que a gente fez com o Kleber Sá da Pocket River. Então é um tema bem bacana, é assim, é a nata do que você realmente precisa aprender dentro do aquarismo, dentro do aquapaisagismo, sendo mais específico ainda. Então se você quer realmente continuar tendo conteúdos como esse, dá uma força para o canal, se inscreve no canal, aperta o sininho que é para você ficar por dentro das novidades, deixa um comentário se você fica com alguma dúvida e o mais importante, se você gostar do vídeo, dá um joinha, tá? Tudo isso ajuda o YouTube a compartilhar conteúdos como esse com o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então aperta os cintos e vamos para a live, eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Mas vamos lá, que você pegou um ponto aqui agora, que é uma pergunta que muita gente coloca nos comentários, vários tudo, e aí eu acho que vou ser melhor do que ninguém para explicar isso, porque o pessoal vê carbono, vê CO2, dióxido de carbono, os dois têm carbono, eu posso usar um ou outro, fora que a gente tem aquela guerra das sombras no aquapaisagismo, né? Vampiros e lobisomens, é o CO2 caseiro e o CO2 envasado, pressurizado. Então o pessoal está sempre tentando economizar, ah, não preciso do CO2 porque eu tenho carbono líquido. É. O que você conta aí para a gente? Eu acho uma pena que certas culturas tenham sido difundidas no meio do hobby. Primeiro que CO2 líquido não existe. Aliás, melhor, existe, tá? Existe. O que que é? É um cilindro com tanto CO2 dentro que ele está numa outra CNTP, condições normais, temperaturas de pressão. Ele sai das condições da CNTP, entra no cilindro com uma pressão muito violenta, muito forte, e com isso ele se liquefaz e está lá dentro. Se você tentar usar aquele CO2 líquido, ele vai virar gás de novo e acabou. Não existe CO2 líquido se não for aquele que está dentro do cilindro. Esse que vende no mercado da marca XYZ, esse que vende na loja, não é CO2 líquido, tá? Isso é um composto à base de glutaraldeído específico para aquário. Glutacin tem? Glutaraldeído tem? Mas não é o melhor. O melhor é realmente o carbono líquido para aquário e não é CO2. Não tem nada, absolutamente nada a ver com CO2. É uma desonestidade muito grande. Infelizmente, né? É uma desonestidade comercial muito grande. O CO2 de garrafada, ele é super válido. Eu acho que é muito melhor o CO2 de cilindro. Por quê? Porque dá estabilidade para o seu aquário, porque dá conforto, porque uma vez que você investiu em um cilindro, para você recarregar o seu cilindro, vai levar seis meses, vai levar quatro meses, vai levar oito meses. E uma carga custa 20 reais, dependendo do tamanho. Às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos. Vamos dizer que você gastou. Ah, meu Deus, eu gastei 40 reais. Mas dura seis meses. Você está entendendo? E vai no tamanho do aquário, né? Porque dependendo do seu cilindro, você vai pagar 40, 60 reais, mas se você tem um aquário pequeno ali na sua casa, é um ano. Nossa, vai muito tempo, vai muito tempo. Eu recarrego os meus cilindros numa empresa aqui de Curitiba, chamada SCI, e eu demoro para aparecer lá. Eu demoro para aparecer lá. Quando eu apareço, os caras quase já trocou funcionário, sabe? O negócio, né? Mas estou brincando, ninguém trocou. O pessoal da SCI sempre atendeu muito bem. Quero deixar agradecido aqui o trabalho espetacular e profissional deles. Mas é muito melhor você ter um cilindro do que uma garrafada. Agora, entre ter uma garrafada e não ter nada, é melhor a garrafada. Então, assim, até esse conceito, Marcos, se você me permite, por favor. O conceito high-tech, eu acho que é um termo usado de forma equivocada. Se você me permitir. Por que eu considero equivocado? Porque a planta de mais alta demanda ou de mais baixa demanda precisa das mesmas coisas. Ela só não precisa de tudo, ela só vai precisar de coisas em quantidade maior ou menor. Então, o que a gente chama de high-tech, eu acho que é injusto com o pessoal do aquário, que seria low-tech. Por quê? Porque vai precisar de luz. Precisa de CO2? Precisa de CO2. A sua planta vai... Ela aguenta sem CO2? Claro que ela aguenta. Ela não vai morrer, ela vai dar um jeito. Ela se vira. Mas a tendência, por exemplo, de aquários, que o pessoal chama de low-tech, é que essa planta cresça logo para chegar na superfície, para pegar CO2 na superfície. Então, por que não colocar uma... O pessoal adora falar bolha por segundo, é uma medida que, na verdade, não diz lupas nenhuma. Mas, beleza. Coloca lá uma bolha a cada quatro segundos. Então, em vez de quatro bolhas por segundo, coloca quatro segundos uma bolha. Está valendo. O que acontece? Um aquário com baixa tecnologia não deveria ser chamado baixa tecnologia, porque tecnologia é a mesma. Eu sugiro um outro termo, low-demand e high-demand. Porque aí você tem um aquário de altíssima demanda, luminosa, de CO2, de nutriente, e um aquário de baixa demanda, mas também luminosa, de CO2, de nutriente. Faz sentido isso? Inclusive... Não, total. Inclusive a trópica, quando você olha lá as recomendações deles de lúmens por litro, para você poder ver ali a necessidade das plantas, tudo, eles não classificam como high-tech, entendeu? Low-demand, medium e advanced. Entendeu? Então, é baixo, médio e avançado. O high-tech, eu acho que talvez... É que agora, como a gente começou a falar muito também de o marketing que não ajuda o hobby, que é aquele marketing ali para vender e não para instruir, eu acho que isso... Eu, nesse ponto, sou um pouco protecionista. Eu acho que a pessoa que está aqui no país, que está desenvolvendo algo aqui no país, e que ainda se dá o trabalho de educar o consumidor, tem que ter o seu valor reconhecido. Mas se a gente parar para pensar, o high-tech, ele faz muito sentido para quem está vendendo equipamentos para aquários de alta demanda. E aí você fala high-tech, porque eu tenho uma alta tecnologia que eu estou te vendendo, então é um aquário high-tech. Sim. Vai piscar aqui, mas eu estou aqui, tá? Eu estou só com uma denunciação. Fica tranquilo, tranquilo. Eu tiro o saio, eu falo que o high-tech é o gourmet do aquarismo. Entendeu? É aquele que a gente fala ali para ficar um pouco mais bonito. Mas não, show de bola. Então, gente, CO2 líquido não substitui o CO2 gasoso. Nem existe. Nem existe, como ele mesmo comentou, que você vai ter ali um equilíbrio instável, que na hora que você abriu a válvula, ele já vai voltar para o estado natural dele, porque você tirou aquela pressão artificial que você colocou ali para ele condensar. Mas um ponto que eu acho que é legal, e você comentou, o Fernando comentou, que a questão, se não tem o CO2 e o que você consegue fazer é a garrafada, faz a garrafada. Entendeu? Vai aproveitar o hobby, vai ver se o aquário ficar bonito. Ah, mas são duas garrafas PET ali embaixo, não é profissional. Você quer competir? Ou você quer ter um aquário bonito para ficar ali na sua sala, para você poder olhar, ter a sua distração, ter a sua alegria. Acho que o pessoal olha muito o final, o ponto que a pessoa está hoje e não olha como ela começou, porque conversando com o Fernando, com vários aquapaisagistas, todos eles, lembram exatamente o dia que compraram o primeiro cilindro, o dia que compraram a primeira iluminação profissional, que não ficaram soldando o LED ali. É uma evolução, gente, é uma evolução. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma